A Piedra está aqui, a Piedra está aqui, o Piedra é o homem que está na mão O homem é necessário, a Piedra está aqui Quando Deus fala, uma coisa acontece Quando Deus fala, a Piedra estremece Quando Deus fala, a Piedra é a Vim, a Piedra é a Vim Deus está falando, algo vai acontecer Deus está falando exatamente pra você A Piedra está aqui, a Piedra é a Vim ele não vem no sábado, mais ou menos porque aquele que ele vem meu Deus, que brilhou com quem vai trabalhar apie o que ele me trouxe a minha vida apie o que ele me trouxe a minha vida porque ele não vem da minha vida eu não vim apie o que ele me trouxe a minha vida Eu vou ver a fiel da vida Quando Deus fala, alguma coisa acontece Quando Deus fala, eu quero a excelência Quando Deus fala, a fiel da vida A fiel da vida Deus está falando o mal que vai acontecer Deus está falando exatamente pra você A fiel da vida 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 Quando Deus fala, alguma coisa acontece Quando Deus fala, eu quero a excelência Quando Deus fala, a fiel da vida 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 A fiel da vida